Salve Boris, eu sou o Gabriel Sousa, eu sou o Bruno Boris e nós somos a Brasil Bodybuilding News. Salve Boris, eu sou o Bruno Boris e nós somos a Brasil Bodybuilding News. cintura e perna e impressiona Renato Cariani com os resultados. Fabrício Moreira revela seu shape atual e deixa Bruno Santos e Alphipoli impressionados e ambos elogiam demais o 212 Pro. Diogo Montenegro volta aos treinos pesados após se recuperar daquele vírus. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, então já fortalece no like, se inscrevam no canal e bora começar. Rapaziada, e antes de começar o vídeo de hoje, nós temos um recado da Madrugão Suplementos pra vocês. Eles abriram em março o mês do consumidor, onde diversos produtos do site estão em promoção. Lá vocês encontram a maior variedade de produtos do mercado fitness nacional, como suplementação, molhos e temperos zero sódio, energéticos, enzimas digestivas e muito mais. Vale destacar que a linha inteira de suplementação da Max Titânio está saindo com preços super acessíveis. Por exemplo, dois pacotes de 100% Whey por apenas R$ 124. O pré-treino Horus, que é o melhor do Brasil, por apenas R$ 119. E pegue esse kit com duas unidades de 100% Whey, mais um Horus e uma coqueteleira por apenas R$ 260. Vale lembrar que utilizando o cupom de desconto BBN, antes de fechar a sua compra, vocês conseguem pagar ainda mais barato. Garanta já a sua suplementação pra abril. O link vai estar aqui na descrição e também no comentário fixado. Boas compras! E bom, vamos iniciar os temas do vídeo de hoje falando sobre o Men's Physique Profissional Diogo Montenegro, atual top 2 da Muscle Contest Brasil. Para quem não sabe, o atleta acabou contraído, aquele temido vírus que vocês já sabem qual é. E ficou aí um bom tempo sem treinar. O atleta postou ontem nos seus stories no Instagram que esse foi o primeiro treino dele após se recuperar. E depois respondeu algumas perguntas dos fãs sobre a doença. Neste story aqui, ele disse que ficou 3 semanas sem treinar. Em outro story, afirmou que só manteve a utilização de texto durante todo esse período. Já nesta outra pergunta, ele falou que a parte respiratória do seu corpo está 100%, ele não foi tão afetado referente a isso. Mas enfim amigos, desejamos aí ao Diogo muita força e temos certeza que logo mais ele voltará ao mais alto nível de treinamento e consequentemente ao seu mais alto nível de shape. Falando em Men's Physiques Profissional do Brasil, nós não poderíamos deixar de falar no vídeo de hoje sobre o recente vídeo que saiu no canal do Felipe Franco, onde o atleta mandou um treino de costas pesado com foco em força. E como vocês sabem, as dorsais do Felipe Franco são consideradas o seu principal ponto fraco. E mediante a isso, ele iniciou um trabalho ainda mais forte neste grupamento muscular durante esta preparação. Realmente, esse treino da fera é bem intenso e agradou a grande maioria dos fãs e entusiastas que comentaram bastante que estavam com saudade desse tipo de conteúdo no canal do Felipe Franco e com saudades também de ver ele com essa garra e força nos treinamentos. Franco até postou um trecho do vídeo no seu Instagram e recebeu comentários positivos de nomes como Rafael Brandão, Renato Cariani e muitos outros. Rapaziada, realmente fazia tempo que a gente não via o Felipe Franco fazendo um treinão tão pesado e parece que após todo esse feedback e repercussão positiva, ele vai continuar trazendo esse tipo de conteúdo de preparação mais séria em seu canal mais frequentemente e trazer treinos cada vez mais intensos da sua preparação. Agora, né, ele já está entrando aí na quinta semana e ele prometeu que a partir de agora o foco vai ser cada vez maior. Inclusive, o Felipe Franco se pronunciou nos stories do Instagram falando um pouco, né, sobre a fase atual, cita o off-season e seus planos daqui pra frente. Confiram aí e não deixem de comentar as suas opiniões. Galera, só pra avisar que treinão novo lá no canal foi o Franco Pro, é só arrastar pra cima. Se não der pra assistir agora, assiste mais tarde. Já é um treinão de intensidades mais altas aí que eu venho fazendo pra preparação. Tô entrando na quinta semana, então acompanha lá dessa força, valeu? Eu vi que os comentários foram extremamente positivos em relação ao meu treino e a quinta semana de preparação. Eu tô realmente muito focado. Eu nunca me larguei, nunca, nunca me larguei de verdade, mas eu acabei abandonando um pouco o canal com muitas brincadeiras. E eu vejo isso hoje, né, até por questões de comentários agora lá nos vídeos. E foi primordial tá fazendo a leitura de umas pessoas dizendo que... É... Que eu voltei, que eu tô treinando mais forte, que eu tô feliz. E, de fato, às vezes a gente tá vivendo uma situação que a gente não enxerga muitas coisas. Por isso que eu digo que vocês são extremamente importantes pra que a gente continue aí batalhando nos lados das redes sociais e como atleta profissional e sempre vivendo esse mundo atleta que realmente é o meu mundo, né? Então, obrigado de coração e desculpa por isso. Porém... Porém, eu quero agora, mais do que nunca, né, colocar os vídeos sempre focando a parte de treinamento pra gente evoluir junto. Então, também quero falar um pouco do tal do off que vocês querem que eu faça porque eu gosto de ser fibrado e eu não gosto de comer coisas muito fora do comum. Mas, fiquem tranquilos quanto a isso porque eu tô fazendo o que tem que ser feito. E é o que eu disse no vídeo, mano. Eu entrei na quinta semana. Eu uso quatro semanas pra estar entrando no meu mundo e depois que eu entro nesse mundo mais cavernoso, um mundo que só existe eu, que pra chegar num campeonato de alto rendimento e vencer, você tem que ser realmente você, Deus e as pessoas que estão ao seu lado ali que realmente se entregam junto. Então, é isso que eu vim falar pra vocês, que eu estarei fazendo o que for preciso aí pra gente obter bastante sucesso. É, meus amigos, parece que aquela vibe antiga do Felipe Franco de fazer o plano 100% todos os dias, sem errar, voltou com tudo. Estamos ansiosos pra ver esta preparação da fera em seu canal. Será que ele vai conseguir melhorar o seu principal ponto fraco até a próxima competição? Vamos ficar de olho e na torcida. Mudando um pouco de assunto, agora vamos falar sobre Ramon Dino. O atleta mandou um treinão de posterior de coxa com Renato Cariani e recente vídeo para o canal da Max Titânio, mas se engana quem pensa que o treino foi o foco principal do vídeo. Ao final, Renato Cariani e Felipe Linares decidiram tirar as medidas do Ramon e os resultados impressionaram bastante eles. Confiram aí o trecho. Olha, antebraço. É, antebraço. Olha assim, isso. Nossa, gente, que triste. Vem cá, Ramon. Vem cá, Rô. Caralho, 43 de antebraço, irmão. 43 e meio. Olha aí, ó. Apertado, hein, filho. Tá apertado, ó. Apertado, ó. 43 e meio de antebraço. Caraca, eu acho que tem muito inscrito que não tem esse de braço. Frio. Porque a gente treinou perna. Frio. Agora faz assim com o braço. Realmente... É o sacado da camisa, né? Você é o marido, papai. Tira da camisa, né? Que a gente já consegue. É o único cara que o ano inteiro pode... Não, não. O ano inteiro ele pode treinar a sacada. Ele pode fazer a avaliação sacada. Peraí. 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 Peraí, é aqui que sobrou, ó. Mas ele vai ficar torto aí, Natal. Tá bem torto aqui, ó. Não, traz aqui, ó. Isso, traz aqui, ó. Tá na linha certinha. Porque aí tá pegando no pico do bíceps, entendeu? Vai, contrai. 49. 49 de braço, bíceps. 49. 49 de braço, um baita braço. Mas 43 centímetros e meio de antebraço é assustador, filho. E a cintura? Vamos ver a cintura aqui. Isso trava. Contraia assim. Abre e contraia. Aqui, ó. Aqui, ó. Juntos os pés. Contrai ela agora. Isso. Mano, a cintura é muito fina dele, velho. Aqui, ó. Pra sair da sombra, filho. O abdômen. É. Pronto, parecendo um... Isso. Pronto. Foi? Contrai? 79, mano. 79 centímetros. Mano, o braço dele só tem 20 centímetros ou menos do que a cintura. 20 e pouco centímetros ou menos. Vamos ver a coxa? Lembrando que ele é um clássico physique, não é um bodybuilder, né? Será que a coxa vai chegar perto do teu abdômen? Ó, 50 centímetros é braço de bodybuilder. 43 e meio de antebraço. É pratico pai. Não, nem bodybuilder tem. Agora, 79 centímetros. De cintura. Não, ele já tá indo pra linha das well. Não, ele já tá indo pra linha das well. Não, ele já tá indo pra linha das well. É uma biguinha. É uma biguinha. É uma biguinha. É a minha imens physique que tem essa cintura. Não. Isso. Uma perna... Deixa ela normal no chão. Isso. Lá em cima do abdômen. Aí. Boa. 71 de coxa, mano. Quase sua cintura. Seu abdômen quase é o tamanho da tua perna. 71 é muita perna também, cara. Porra. Perna fria, né? E será que o Ramon tá com shape em dia? 43 de antebraço. 49 de braço frio. 72 de perna. E 79 de cintura. Essas são as medidas atuais durante um off-season do atleta classic físico e profissional. 79 de cintura já é uma cintura bem pequena. Agora, imaginem quando ele entrar em pré-context. Vamos ficar de olho e acompanhar de perto os próximos passos do Ramon Queiroz. Rapaziada, e nós não poderíamos deixar de falar no vídeo de hoje sobre a atualização do 212 Pro brasileiro, mais comentário do cenário aí nos últimos meses. Fabrício Moreira. Teve vídeo novo no canal da Growth, onde o atleta mostrou seu shape atual para os companheiros de time, Alfie Polly e Bruno Santos. O Fabrício está realmente impressionante, rapaziada. Eu não me canso de falar sobre ele, né? Em praticamente todo vídeo, a gente repete a mesma coisa. O cara tá muito, mas muito completo para a proposta da categoria 212, né? Você olha o shape do cara e você não vê pontos extremamente fracos referente a outros, né? Ele está realmente muito bem encaixado. E foi exatamente isso que o Bruno Santos e o Alfie falaram, né? O Bruno enfatiza ainda, né? Que ele está muito cheio, tá com tudo muito bem preenchido. E é um cara que impressiona pelo volume muscular, mesmo tendo tão pouco peso, né? Se eu não me engano, no off-season aí, o Fabrício não tinha batido nem 100kg, rapaziada. O Alfie Polly diz que o Fabrício Moreira tem um shape muito similar aos atletas árabes. Aquele tipo de físico que, quando chega em cima do palco, pode vencer caras muito maiores do que ele. E realmente, a linha atual do Fabrício Moreira lembra bastante a do lobo persa, o Rádio Chopra, que era 212 e migrou para a Open a partir do Olímpia de 2019. Mas e aí amigos, o que vocês acham do shape do Fabrício Moreira? Será que a fera vai fazer barulho na liga profissional? Lembrando que ele está em preparação para o New York Pro. E na minha opinião, ele vai chegar com tudo. E amigos, para finalizar o vídeo de hoje, vamos de giro internacional de notícias. Mais especificamente, focado em dois atletas. Blessing e Nick Walker, que estão em preparação para se encontrar nos palcos no New York Pro. O Blessing postou em seu Instagram essa foto mostrando um pouco do shape de frente. E evidenciou na legenda 6 Weeks Out. Ou seja, ele vai competir em um campeonato daqui 6 semanas. E o New York Pro é daqui 7 semanas. Então, ele vai fazer um show antes do New York Pro. Rapaziada, como vocês podem ver, o cara já está com um continuamento bem interessante. Agora, falando sobre o Nick Walker, ele lançou hoje mais cedo uma atualização bem similar ao do Blessing. Mostrando que também está on fire para o combate entre os dois. Porém, o Nick já evidenciou que está 7 semanas no campeonato. Então, ele vai competir aí só no New York Pro mesmo, né? Que vai ser a sua estreia nos palcos profissionais de 2021. O Nick também postou esse vídeo aí, treinando o bíceps com aquele braço extremamente absurdo que ele tem. Sem dúvidas, o New York Pro vai pegar fogo no duelo entre esses dois caras. E alguns outros fortes nomes, como o Ração Mostafa e o Justin Rodrigues, também prometem apimentar esse campeonato. Que promete ser pesado demais. Mas é isso aí, boys. Por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Já vai deixando aquele like para nos ajudar a divulgação. Se inscrevendo no canal, ativando o sininho para sempre receber nossos próximos vídeos. E comentem aí também suas críticas, sugestões e, é claro, suas opiniões sobre o vídeo. Tamo junto, forte abraço, valeu, falou e fui!